Oi, crianças! Todo mundo bem, amores? Vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Hoje, segunda-feira, iniciando mais uma semaninha feliz, uma semana abençoada. Hoje, 30 de novembro de 2020. Já estamos concluindo o mês de novembro, hein, crianças? Vamos lá para a nossa aula, mas antes nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Muito bem! Papai do Céu, eu te agradeço por esse dia tão belo, tão lindo, tão especial. Obrigada pela minha vida, pela família, pela saúde, pelos amigos. Obrigada por tudo, Senhor. Continua nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Amém! Muito bem! E agora nós vamos cantar uma musiquinha bem alegres. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Quem está feliz, quem está contente? Muito bem! A tia quer ver todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo contente na nossa aula. Então, meus amores, hoje nós vamos estar estudando sobre duas sílabas de uma letrinha que nós já estudamos, que foi a letrinha C. Lembram que nós já estudamos sobre a letrinha C? E a tia falou que a letrinha C tem dois sonzinhos, lembram? O sonzinho C e o sonzinho S. Nós estudamos apenas o sonzinho C, que foram com as letrinhas A, O e U. Muito bem! Lembram da famílinha da letra C que estudamos? C com A faz K. Muito bem! E o C com O faz K. C com U faz K. E C com A faz K. Muito bem! Foram essa a família da letra C que estudamos, mas faltou duas letrinhas que não entraram nessa família. Será por quê? Porque essas letrinhas, quando se juntam com a letra C, tem outro sonzinho que foram as letrinhas. É, I e I. E hoje a letrinha C vem trazendo essas duas letrinhas. Vamos estudar o sonzinho do C com E e do C com I. Então, vamos ver como é que fica esse sonzinho. C com E faz C. Fala com a tia C. Muito bem! C com I faz SI. C com I, SI. Muito bem! Então, essas duas sílabas que nós vamos estar estudando hoje. O C e o SI. Muito bem! Agora, nós vamos ver palavrinhas com as sílabas C e SI. Vamos lá? Primeiro com a sílaba C. Temos a palavrinha C. Cebola. Olha o C na palavrinha C. Cebola. Muito bem! Temos também a palavrinha C. Cenoura. Fala com a tia. Cenoura. Olha o sonzinho do C. Muito bem! E temos também a palavra C. C. Fala com a tia. C. C. Muito bem! E mais uma palavrinha com C. Cegonha. Olha a palavrinha C. 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 De C. 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 Agora a tia vai mostrar palavrinhas com C. 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 De que? C. C. De C. 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 Olha o C na palavrinha C. 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 Muito bem! C. De C. 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 Outra palavrinha com C. 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 De C. 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 De C. 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 Quantas palavrinhas nós temos com as sílabas C e C. Sim, muito bem. Todo mundo aí aprendeu direitinho, hein, crianças? Cazense, cocô, cazense, cocô. Cá de cachorro, cá de casinha, cá de cachorro indo pra casinha. Cazense, cocô, cazense, cocô. C de cebola, c de cenoura, c de cebolas misturadas com cenouras. Cazense, cocô, cazense, cocô. C de cisne, c de circo, c de cisne, vindo para o circo. Cazense, cocô, cazense, cocô. C de coelho, c de codorna. C de coelho olhando a codorna. Cazense, cocô, cazense, cocô. C de coelho, c de coelho, c de coelho. C de coelho, tô posando no coelho. E agora que tá todo mundo aí inteligente sobre o C e o Si, nós vamos agora praticar no nosso livro, nas nossas atividades, aqui, páginas 75 e 76. Aqui na página 75, você vai observar as diferentes formas de escrita do C e do Si e dá um belo colorido aqui nas sílabas. E aqui você vai praticar a escrita das sílabas C e Si em letra cursiva, maiúscula e minúscula. E aqui na página 76, você vai pintar a cegonha, que carrega as imagens cujo nome começa com C ou Si. Então, vamos ver as imagens que tem o sonzinho C e Si. Você vai pintar as cegonhas. E aqui nós temos a primeira imagem, é o Cinto. Olha o sonzinho, Cinto. Tem a sílaba Si. Então, você vai pintar. E a outra, é a cenoura. Cenoura começa com C, você também vai pintar. E bola, tem o sonzinho C e Si? Não, então você não pinta. Estrela, também não. Cebola, sim, tem o sonzinho C e você pinta. E o circo? Sim, muito bem. Tem o sonzinho C e você vai pintar. Agora aqui na outra questão. Organize as sílabas que estão dentro das cerejas e descubra palavras. Aqui você vai observar as sílabas. Vejam que essas sílabas aqui, elas não estão em ordem. Elas estão desorganizadas, bagunçadas. E você vai organizar e formar palavras. A primeira sílaba nós temos o C e o Vó. Mas você vai começar pelo Vó. E o C como é? Que vai formar a palavrinha. Vô, Cê. Vô, Cê. Muito bem. E a outra temos a sílaba Si e a sílaba Sa. Você vai começar pelo Sa e depois o Si que vai formar a palavrinha Sa, Si. E assim sucessivamente, tá meus amores? Formando as outras palavrinhas. Vacina e tecido. Leia as palavras abaixo e complete as frases com elas. Quais são essas palavrinhas que temos aqui? É a palavra cebola, felicidade, doce, bacia e macio. Olha só. Aí aqui nós temos a primeira frase. O menino comeu todo o doce. Você vai completar com a palavrinha doce. Celina estuda com felicidade. A palavrinha que vai combinar é felicidade. A outra. O sofá da dona Cecília é muito, muito o quê? Macio. Sibeli pegou, pegou o quê? Pegou a bacia e colocou a cebola. Muito bem. Então você vai procurar as palavrinhas que combinam com cada frase e completar as frases. Ok, meus amores? Então, crianças, por hoje é só. Concluímos a nossa aulinha de hoje. Um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijão para todos vocês. Obrigado.